Meu Deus, como é bom curar, no desto primeiro andar, a contar fim todo o céu. As saudades que eu já tinha de mim, eu não tinha, tinha, tem o poder ser porto meu. Meu Deus, como é bom curar, no desto primeiro andar, a contar fim todo o céu. As saudades que eu já tinha de mim, eu não tinha, tinha, tem o poder ser porto meu. Meu Deus, como é bom curar, no desto primeiro andar, a contar fim todo o céu. As saudades que eu já tinha, tem o poder ser porto meu. As saudades que eu já tinha, tem o poder ser porto meu. As saudades que eu já tinha de mim, eu não tinha, tem o poder ser porto meu. Meu Deus, como é bom curar, no desto primeiro andar, a contar fim todo o céu. Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada e não lhe falta nada. Sou uma máquina, sou uma máquina, sim, la máquina da fiesta. Soube-lo! Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada e não lhe falta nada. Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada, está turbinada. Soube-lo! Soube-lo! Fico de sono e vou trabalhar. Recação da rumba! A música do povo! A música do povo! A música do povo! Está turbinada, está turbinada e não lhe importa nada. Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada. A máquina está equipada Bring him out, bring him out, bring him out Uma máquina incrível And a menor A máquina de quitar Just go Tu nunca has visto Uma chica como eu Tão sexy e atrevida Cada um treco como eu Um forte e forte Bonitas como eu Ou uma muñequita de bomba como Jolo Que sube, sube Que dame calor Que aqui se pone Fuera de control Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada E não falta nada Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada, a máquina está equipada She's so hot, she turns me on And I'd say that when she's got on The days are short and nice and long When I'm right here, she always wants I've never seen a girl like this You move away, so whining twist What we got is endless place We're taking a heart to the sexy place Jerusalem, it's all who got on Um bom ano para todos Este foi o sucesso de 2020 Por isso estou a passar duas vezes a mesma música Porque merece Como esta música e outras músicas feitas em 2020 Nem tudo foi mal Um tema muito bonito Tem que ver que a gente goste Para vocês Música Esta música é dedicada a minha família e a todas as famílias que estão aí em Gaza Um grande beijinho Um abraço Muita paz e saúde E muita segurança Protejam-se que eu também me protejo Eu devia estar aqui cheio de jeito atrás de mim Não estou sozinho Vou dar o exemplo de um programa público Beijinhos a todos E um bom ano 2021 Porque 2020 já passou 2020 Portanto façam os vossos comentários Vamos brincar Façam amizades aqui no programa DJs em casa Temos aqui o público Um público muito simpático Muito acessível Façam as vossas partidas Quero pedir também ao público Para partilhar em casa Partilhar a partir de agora Este momento Porque temos mais Seis DJs que vão tocar Música A uma e meia da manhã Temos o Mark Knox DJ Mark Knox Uma e meia da manhã É o primeiro a atuar esta noite Música O primeiro não O segundo O primeiro a atuar Música 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 Essa música pra cá Mulher casada Tá doida Pra se divertir Música Música Vem aí Mulher casada Sim ou não? Música Olá Lanta de braço Eu fui casada Música Esta era pra brincar Porque eu não tenho Nenhuma mulher cá dentro Música 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 Paginas pessoal São brincalhau Vá lá Você é casada Por acaso até tenho Mas não posso dizer nomes Vamos dar um jeito Margem de fazer amor Diz ao seu marido Que você vai trabalhar E enquanto isso Eu estou em casa Te esperar Vou fazer contigo O que ele não te faz Você vai gostar Vai ficar louco E querer mais Não fique aí pensando Não fique aí sozinha Quando você quiser Vamos dar uma saídinha Ei Me liga Qualquer dia Qualquer hora Pode me chamar Que eu vou Ei Me liga Vamos dar uma saídinha Pra gente fazer amor Ei Me liga Qualquer dia Qualquer hora Pode me chamar Que eu vou Ei Me liga Vamos dar uma saídinha Pra gente fazer amor Pirapirapirou 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 Quando eu te vi Meu coração Se apaixonou É agora Carasão Deitar e rolar Primeiro Segundo Ejei da noite Mark Nox Faltam nove minutos Mark Nox E no Mix Aqui nos Ejeis em Casa O grande Ejei Aqui do Conselho De Fama Lecão Dispensa apresentações Conhecido nacional E internacionalmente Mark Nox Você é casada Mas eu não sou Vamos para um jeito Pra gente fazer amor Diz ao seu marido Que você vai trabalhar E enquanto isso Eu tô em casa Te esperar Vou fazer contigo O que ele não te faz Você vai gostar Vai ficar louco E querer mais Não fique aí pensando Não fique aí sozinha Quando você quiser Vamos dar uma saia Vinha Vem Me liga Qualquer dia Qualquer hora Pode me chamar Que eu vou Vem Me liga Vamos dar uma saia Vinha 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 Tchau 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 E agora quero chamar aqui o Mark Nox Primeiro DJ, segundo DJ, primeiro convidado DJ Mark Nox DJ produtor Mark Nox Ele vai-nos presentear aqui com um alinhamento diferente daquilo que é o normal Mas essa prensa, eu vou deixar isso para ele Mark Nox, é um prazer estar com vocês, muito obrigado E não saiba aí porque temos muitos DJs por aqui dentro E só há 6, 7 da manhã é que vamos fechar a cabine, está bem? Mark, cabine é tua, obrigado Vou-te cumprimentar, assim, tem que ser assim, né? Um abraço, né? Tu estás aqui, eu entrego-me a ti Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão O que é que o vaso bateu forte o coração? É o amor, é o amor O que é que o vaso vira nossa tensão? É o amor, é o amor Vámonos arriba, abaixo, direita, esquerda Vámonos arriba, abaixo, direita, abraço Ai que suave, ai que gritou Que suave, que suave, que suave Ai, mamila, praI Julia É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor É amor, é amor É amor É amor, 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 é amor É amor É amor, é amor É amor, é amor 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 É amor